Isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, sabadão de sol, céu azul, eu estou aqui com um cara que falou que vai se jogar de um avião É o Ricardo, e aí? Vai mesmo velho? Quem está aí te assistindo? Apresenta aí, prazer, tudo bom? E aí, vamos ver se você vai se aprovado mesmo? Vai se jogar de um avião? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, então sobe lá e me dá um tchau aqui, ó E aí, vamos lá E aí velho, aqui lá embaixo ou não? Vamos dar uma olhada lá Salto! Vamos comer mais aí Então beleza, o cara já vai, daqui a pouco é nóis, hein? Vamos falar uma coisa, com medo do caralho Isso aí Com salto aí, John E aí, pessoal? Vai mesmo? Vai mesmo Vamos, já estamos aqui, né? Dá pra voltar Já foi um, hein, velho Só da era, né? Já é nóis, né? Já é nóis, né? Vamos lá, vamos lá 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 Do céu pra terra, o paraquedas no chão Bem-vindo de volta à terra, meu amigo Ricardo Parabéns pelo seu salto, bem-vindo à Queda Livre Curtiu? Show de bola Graças a Deus tá tudo certo Recomenda Galera Vou chamar a parte de camarada pra vir Galera que não ficou em casa dançou Dançou Galera Tá ouvindo Faz igual o Ricardo Vem aqui na Queda Livre com o Boi em Boituba Se joga no avião Dá medo Até o próximo Até mesmo Vai Tchau